Olá a todos, bem-vindos aqui a nossa segunda aula dessa fase quantitativa da disciplina. A gente vai começar a falar sobre modelos lineares, como a gente pode testar hipóteses, dentre elas alguns modelos lineares como o PGLS e a regressão logística, filogenética. A gente vai ver em que contexto a gente usa, como eles funcionam primeiro, depois a gente vai ver algumas perguntas que eles podem responder para dar ideia para vocês sobre o projeto final, vocês podem aplicar esse tipo de ferramenta. A gente vai ver também bem brevemente uma outra ferramenta sobre correlação de atributos lineares. A gente vai ver o método do Pagel, do Mark Pagel, que é um método clássico lá de 94. E depois uma aplicação um pouco mais recente, mais moderna, utilizando a abordagem Bayesiana e alguns problemas, e algumas aplicações disso também, principalmente em evolução cultural. E não vejo isso tanto em etnobiologia, mas em evolução cultural é bastante usado já há algum tempo. E por fim, algumas abordagens que podem eventualmente ser úteis, eu acho que tem um potencial bastante interessante, mas que de novo não foram ainda aplicados para questões tanto de evolução cultural, na verdade, quanto de etnobiologia, o uso de plantas e animais. Então eu vou explicar duas ferramentas bem rapidamente, na verdade, não vou entrar em tantos detalhes. Eu vou preferir que vocês depois estudem isso, né? Tá ok? Então, aqui uma das perguntas que a gente pode fazer, na verdade, é uma pergunta de início, assim, né? Que eu vou deixar. Quais são os drivers? O que eu estou dizendo como drivers? Aquelas variáveis que determinam, né? Tanto as variáveis ecológicas, quanto as variáveis ecológicas, essa aqui eu estou me referindo ao ambiente em si, né? E quanto as variáveis culturais, né? De singularidade da biota. Como que essas... Ou quais seriam essas variáveis, né? Que estão determinando a composição e o uso da biota, né? Que está sendo utilizado. Então a gente pode abordar, eventualmente, essa pergunta utilizando essa ferramenta dos quadrados mínimos generalizados, né? Essa é a sigla em inglês, para Deer Analyzer List Squares, né? E se a gente estiver usando uma matriz de variância ou covariância derivada de uma filogenia, a gente vai chamar isso de um método dos mínimos quadrados generalizados filogenéticos, né? Por isso que ganhou um P aqui. De falogenética, Deer Analyzer List Squares. Então esse... E por que que eu falei, né? Por que que primeiro eu apresentei esse método como o GLS, né? E depois falei da questão do P GLS. Porque esse é um método que pode ser aplicado, é um método bastante geral, que ele pode ser aplicado para qualquer tipo de dado correlacionado, né? E aí, no caso da filogenia, ele ganha esse nome meio pomposo aí, né? De P GLS. Mas esse é o mesmo método idêntico que é utilizado também para quando você tem uma autocorrelação espacial na sua variável resposta, né? Ou uma autocorrelação temporal, né? O que que eu quero dizer com isso? Se as suas variáveis de interesse, né? Que você está tentando explicar, ela está distribuída ao longo do espaço ou ao longo do tempo, né? Ou ao longo da filogenia, ou seja, se você está mostrando a sua variável em espécies, né? Elas sofrem de... A gente chama isso, na verdade, de um conjunto de dados correlacionado. Por quê? Porque elas têm uma estrutura comum. Elas não são independentes entre si. Por que que eu quero dizer isso, né? A gente já viu na aula do professor Tiago, e também eu falei um pouquinho em relação na aula anterior, que espécies, elas são ligadas entre si pelo parentesco comum, né? Elas... Qualquer espécie, né? Na Terra, na verdade, em algum momento ela tem um parentesco comum com outras, né? Se a gente pegar duas espécies. Então elas... Espécies não são independentes entre si, né? Assim como dois pontos no espaço também não são independentes entre si. Por quê? Locais mais próximos do espaço tendem a ser... Todo o resto sendo igual, né? Dois locais mais próximos do espaço tendem a ser mais parecidos do que dois locais mais distantes. Mesma coisa em relação ao tempo. Dois pontos no tempo mais próximos tendem a ser mais parecidos do que dois pontos mais distantes, né? Isso é muito simples de entender em relação ao clima, né? O clima de Campo Grande vai ser mais parecido com o clima de Bonito do que o Campo Grande e Recife, né? Ou Manaus. E a mesma coisa o tempo, né? O clima de hoje é mais parecido com o clima de ontem ou de amanhã do que o clima de janeiro, né? E a mesma coisa em relação à filogenia, né? Duas espécies de mamíferos são mais parecidas entre si do que uma espécie de mamífera com uma bactéria, né? Então, esse tipo de problema, na verdade, ele impõe uma restrição no tipo de método que a gente pode usar. Então, a gente não pode usar mais esses métodos que a gente aprende na aula de biostatística, né? Na graduação. Que são um conjunto de modelos lineares, né? Que a gente chama de OLS, né? Que é de Ordinary Least Squares. Que é o quadrado, o mínimo quadrado comum que a gente chama. Então, por isso que o GLS teve que ser criado, né? Que é o quadrado mínimo generalizado. A gente vai ver por que ele é generalizado, né? E a gente vai ver também por que o OLS, né? Que é o quadrado mínimo comum, ele é um tipo de GLS. É um tipo específico de GLS. Então, o PGLS, ele foi criado, ele foi, inclusive com o nome de regressão filogenética, né? Pelo Grafim, lá em 89, né? Então, o Alan, ele estava, o autor, né? Ele estava interessado em testar a associação entre atributos morfológicos ou mesmo comportamentais. E ele queria entender como que essa relação entre variáveis, entre duas variáveis, muda, né? Ao longo da evolução de um determinado grupo. Então, essa era a pergunta que ele estava querendo entender. O que ele estava querendo entender. O problema que ele estava querendo resolver. E é legal porque o método que ele inventou, que na verdade depois se viu que era um tipo específico do GLS, que já era conhecido há mais tempo, ele é um método bastante flexível. Por quê? Porque tanto o preditor, né? A variável preditora quanto a variável resposta, elas podem ser contínuas, né? Mas também você pode ter, aqui, claro, a variável resposta sempre vai ser contínua. No caso do PGLS. Mas o preditor também, ele pode ser contínuo, mas também pode ser categórico. Pode ser codificado como tanto binário, presença ou ausência, ou mesmo ordinal, um fator com vários níveis. E a gente também tem uma outra situação, digamos assim, né? Se a sua variável resposta não for contínua, se ela for uma resposta binária, o que eu quero dizer com resposta binária? Presença ou ausência, sim ou não, usa ou não usa, né? Imagina, você tem uma lista de espécies de plantas, né? E aí você, naquela região, digamos assim, e aí você tem se aquela planta é usada ou não é usada por uma determinada cultura, né? Ou um povo, ou enfim, uma etnia. Então, essa é a sua variável resposta. É isso que você quer entender. Você quer entender os determinantes desse uso ou não uso, né? Então, nesse caso, a sua resposta é uma resposta binária. Então, nesse caso, você tem que usar uma regressão logística filogenética, né? E isso é implementado nesse pacote do R, né? Que é o phylo-LM. Num contexto de máxima verossimilância, mas também existe uma abordagem Bayesiana implementada no pacote MCMCGL-MM. Tudo bem? Então, esse aqui, ele vai servir tanto no caso de ordinais, binários, né? E esse aqui é o método especificamente para a regressão logística, né? Então, a grande ideia, na verdade, a grande flexibilidade, uma das grandes flexibilidades desse método, é que você consegue incorporar diferentes modelos evolutivos, né? Parecido, né? O modelo evolutivo que eu também referi naquilo que a gente viu na outra aula, né? Brown Emotion, Wall, etc. Como que ele consegue fazer isso? Por meio da manipulação da matriz de variância com a variância, né? Então, isso... Já existe algumas estruturas de correlação que fazem isso para a gente, que já estão incorporadas, mas a gente também pode fazer essa manipulação a gente mesmo, né? Nós mesmos. Então, a... E só voltando, né? A gente já viu o que é uma matriz de variância com a variância? Não, ela alterou. Então, se você tiver em dúvida, né? Retome lá o vídeo e veja isso. E aqui, na verdade, aqui a gente vai entender um pouquinho como é que esse modelo dele funciona. Então, como um modelo, né? Um DNA, né? E aqui eu estou chamando esse modelo de DNA de OLS. Na verdade, esse OLS é um método que a gente vai fazer para ajustar essa reta da regressão, né? Que é o nosso modelo, né? Então, esse modelo de minimizar a distância lá dos resíduos para a reta, isso é um modelo de mínimos quadrados, né? Então, essa é aquela famosa equação da reta que, enfim, todo mundo já conhece. Aqui a gente tem a nossa variável resposta, né? O Y, que é predita pelo intercepto. Normalmente é chamado de A, alfa ou beta zero, como nesse caso aqui. E aí, depois a gente tem uma variável que multiplica a nossa variável preditora, né? E aqui isso vai ser esse par de escalar com a nossa variável aqui. Ele vai ser, aqui é um exemplo simples, né? Como se fosse uma regressão simples, mas se você tiver uma regressão múltipla, você vai ter um slope para cada variável preditora. Então, o slope pode ser chamado de B, beta ou beta 1, né? Então, o slope ou inclinação da reta ou coeficiente angular, ele determina justamente o quanto que a reta vai ser inclinada, né? Vai basicamente determinar o quão uma variável está relacionada com a outra, né? Quanto mais inclinada, mais as variáveis X e Y ou preditora e resposta vão estar relacionadas entre si. E a gente também tem o chamado erro ou resíduo, né? Que é tudo aquilo que não é explicado pelo modelo. A parte da variância, né? Da variação, desculpa, da variável Y ou resposta que não é explicada pelas variáveis preditoras. Isso é o resíduo ou erro. Como que esse erro, ele é calculado, né? Então, a gente, como eu disse, a gente vai ter a nossa reta, né? Então, ela vai começar, ela vai tocar aqui no eixo Y, num ponto que a gente vai chamar de intercepto, né? Que é justamente esse beta 0, que normalmente, enfim, tem um método para calcular, mas a gente pode grosseiramente chamar isso da média, né? Da variável Y. Então, a partir disso, a gente vai construir a nossa reta, tentando minimizar a relação, a distância entre um determinado ponto, né? Que é o dado, e essa reta, né? Então, por isso que é essa minimização da distância, os mínimos quadrados, na verdade. Porque depois a gente vai levar essa distância ao quadrado para ela ficar, né? Positiva, enfim. Não vou entrar em tantos detalhes. Mas o que eu quero dizer, assim, isso é só, de novo, uma breve recapitulação. Se a gente tomar a matriz de variância e covariança dos resíduos, né? Ela vai ser uma coisa mais ou menos assim. Então, o que eu quero dizer? A gente vai ter o esperado, né? A variância e covariança esperada dos resíduos, ela vai ser uma matriz em que na diagonal aqui vai ser a nossa variância, né? E na diagonal principal, claro, vai ser a nossa variância. E tanto no quadrado aqui, na off-diagonal inferior ou superior, ela vai ser zero. Como assim? Por que eu sei que ela vai ser zero? E isso aqui é um... Enfim, eu poderia, na verdade, na minha disciplina de métodos filosóficos comparativos, eu explico em mais detalhes, mas aqui eu quero só resumir isso, né? Por que que, na verdade, essa matriz, ela descreve um pressuposto, que na verdade é um dos pressupostos mais importantes do método de mínimo quadrado, que é a independência dos resíduos, né? Aquela famosa IID, né? Independente e identicamente distribuídos, né? Lembra disso na aula de estatística. A parte do independente, ela está descrita exatamente por essa imagem aqui, né? Como que eu sei que, só olhando para isso, eu sei que esses resíduos, no caso, são independentes? Porque a covariança entre eles é zero, né? Então, quer dizer, eu não tenho uma... Quando um resíduo, um erro, ele aumenta, você não tem uma correspondência com um outro par de dados, né? Então, por isso que ele vai ser zero, né? Sempre. A covariança entre os resíduos, ela é zero. Então, aqui na diagonal, eu vou chamar isso de sigma quadrado, mas assim, isso não tem tanta importância agora. O ponto é, se você tiver um modelo... Enfim, desculpa, isso aqui, esse sigma quadrado é uma generalização, tá? E a gente vai chegar já nisso. Se você tiver, de fato, um modelo que é independente, né? Cujos resíduos são independentes, essa matriz de covariança vai ter essa cara aqui, né? A diagonal vai ser 1, né? Porque a variância dos resíduos vai ser 1, né? E as diagonais vão ser 0, né? Como eu disse. Então, isso vai ser parecido com a matriz de identidade. É isso que tá esse izinho aqui, né? Quer dizer. Já no caso do GLS, a gente rompe esse pressuposto, né? Por quê? A gente sabe que, dado que espécies ou locais no tempo ou locais no espaço são mais parecidos, né? Alguns locais são mais parecidos do que outros, essa matriz de erros não vai ser assim, né? Ela vai ter uma cara diferente. Então, ela vai ter agrupamentos de locais que vão ser mais próximos entre si, que aí sim eles vão covariar de alguma forma, ou positiva ou negativamente, né? E outros que, eventualmente, podem ser 0. Então, isso já rompe o pressuposto principal do modelo de ULS. Então, por isso que a gente tem que usar um GLS, né? Então, uma das coisas que o GLS também, óbvio, como todo modelo estatístico, ele tem os seus próprios pressupostos, né? Uma delas é que a linearidade entre as variáveis de resposta e preditor, ela é mantida, né? A gente não está assumindo que elas variam de maneira unimodal, enfim, ou algum outro modelo, né? E também, isso é importante, isso é específico do PGLS, né? A estimativa dos parâmetros, o que eu quero dizer é isso? A estimativa dos parâmetros, o intercepto e o slope, eles vão ser dependentes do modelo evolutivo incorporado, que ele vai modelar justamente essa matriz de variância com a variância, né? Dos erros. Então, se você eventualmente especifica errado o seu modelo evolutivo, você pode ter estimativas erradas também, né? Esse aqui é um capítulo de um livro bastante recente, né? Um livro de... Chama Modern Phylogenetic Comparative Methods, que eu recomendo bastante, é uma introdução bastante simples de ler sobre o PGLS, tá? Tá, isso aqui também. Algumas pessoas, elas insistem ainda em cometer esse erro, então é legal falar sobre isso, né? Um erro comum que a gente tem, quando a gente está trabalhando num contexto evolutivo, em que as variáveis que a gente coleta são variáveis de espécies, é a gente pensar, tudo bem, eu preciso incorporar a filogenia de alguma forma. Então, será que eu preciso usar um modelo que incorpora a filogenia ou não, né? Então, a pessoa pensa, ah, tudo bem, se eu for lá e testar o sinal filogenético das variáveis, e aí esse sinal filogenético, aquilo que você já aprendeu lá com o Thiago, né? Ele não for significativo, então quer dizer que eu estou desobrigado de usar o PGLS, né? Isso não está correto, né? Porque como a gente viu, por isso que eu fiz questão de explicar para vocês lá a matriz de variança com a variança, os pressupostos do modelo, né? Por quê? Esse pressuposto de independência, ela não está, não diz respeito, na verdade, às variáveis resposta e a variável resposta e muito menos as preditoras, né? Ele diz respeito aos resíduos. Então, o do modelo, então você, ele tem que testar, ou você tem que controlar, se você quiser usar essa palavra, o sinal filogenético nos resíduos, não na variável resposta, né? Então, inclusive, esse artigo do Leon Revel, ele faz justamente isso, né? Ele faz todos esses testes, ele mostra de fato que mesmo que você não encontre sinal filogenético, você, na variável resposta, você eventualmente pode ter um modelo mal mal especificado, né? Então, o que ele propõe? Que é melhor, ao se trabalhar com o PGLS, fazer um modelo em que, ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, a gente estima o sinal filogenético dos resíduos usando um método de máxima verossimilhança, né? Máximo likelihood, por isso que tem esse ML aqui, né? Por exemplo, a gente pode fazer isso calculando uma medida de sinal filogenético, tipo o λ do Pedro, né? Que vocês viram com o Tiago, a gente pode também tirar algumas dúvidas em relação a isso, né? Então, por que o λ do Pedro é tão interessante nesse caso? Que, como vocês viram, ele é um escalar, né? É um número, né? Em que ele multiplica justamente aqueles elementos da diagonal, off-diagonal, né? De fora da diagonal da matriz de variança com a variança. Então, qual o efeito disso? É como se ele esticasse ou empurrasse a filogenia, ele forçasse as espécies a serem mais parecidas ou mais distantes, mais próximas ou mais distantes entre si, evolutivamente, né? Então, a gente consegue fazer isso, né? A gente estimar o valor do λ do Pedro ideal para controlar esse sinal filogenético dos nossos resíduos usando um método de tentativa e erro, né? Que é um método de máxima verossimilhança, grosseiramente falando, óbvio. E a gente consegue fazer isso ao mesmo tempo em que se estimam os parâmetros do modelo, né? Parâmetros do modelo, o que é? Intercepto e o slope, tudo bem? Então, essa é a menor maneira de se fazer isso, né? De se trabalhar com o PGLS. Tá, ok. E aí, como é que eu faço para saber se o meu modelo está legal, se eu consigo interpretar os parâmetros dele, se eu posso confiar nos parâmetros e interpretar lá a famigerada do valor de P? Eu tenho que diagnosticar esse modelo, né? Como é que eu faço isso? Você faz qualquer... a diagnóstica de qualquer outro modelo, né? Você tem que olhar para um plot dos resíduos pelos preditos, né? Idealmente também, mas não tão importante assim, né? Um plot de quantias que vai determinar se os seus resíduos têm normalidade, né? Mas, enfim, se você quiser ou tiver algum problema sério com outliers, esse é o gráfico que vai te mostrar isso também, né? Isso você consegue simplesmente dando um plot no modelo, então não é lá muito complicado, tudo bem? Beleza! A gente teve lá um exemplo de pergunta, né? Que a gente pode testar utilizando um PGLS e que a gente tem um outro. Na verdade, eu vou mostrar logo em seguida um exemplo justamente sobre isso, né? Que a gente trabalhou num artigo recente, né? Então, a gente pode estar interessado eventualmente em tentar entender quais atributos de história de vida das espécies que são utilizadas, né? Por exemplo, no caso de animais, né? Tamanho do corpo ou mesmo aparência, né? Isso aqui que vale tanto para a planta ou animal. Quais desses atributos estão associados com o uso ou a versatilidade terapêutica de determinada planta ou animal, né? Para tratar alguma doença, eventualmente, né? Então, foi justamente essa pergunta que a gente tinha em mente nesse artigo, né? Junto com o Romo, enfim, uma equipe que trabalhou nisso. Tive o prazer de ser um dos autores que a gente analisou um conjunto de dados global de mamíferos, né? Utilizados em medicina tradicional. E a gente perguntou justamente isso. A gente registrou, na verdade, né? É o número de partes desse animal que eram utilizados para tratar determinadas doenças. E calculou esse índice, né? De versatilidade. E aí, depois, a gente testou se o tamanho do corpo, aqui nesse caso, e o range geográfico, o tamanho da distribuição geográfica, né? Das espécies influenciavam essa versatilidade, né? A nossa hipótese era que é justamente isso. Será que espécies maiores, né? Que, eventualmente, têm mais partes para serem aproveitadas, elas são utilizadas para tratar mais doenças? E também espécies que ocorrem em uma região bastante grande, né? Eles têm contatos com mais culturas, então pode ser que eles tenham mais uso, né? Do que espécies que são endêmicas de uma localidade. Então, a gente encontrou uma relação, né? Mas ela não foi muito forte, porque justamente tem uma dispersão bastante grande nos dados. Mas a gente encontrou uma resposta positiva, né? Então, um outro tipo de análise, como eu falei antes, se você tiver, ao invés de uma resposta, esse aqui é um índice, né? Então, ele varia continuamente, né? De zero até, enfim, 12, etc. Mas se você tiver uma resposta que é binária, né? Usa, é usado ou não é usado? Presente, ausente? Sim ou não, né? Você, sei lá, tem uma entrevista e as respostas que você registra lá são sim ou não, né? Então, nesse caso você tem uma variável binária e aí você tem que... Se você tiver interessado em controlar algum tipo de relação filogenética, né? Entre as suas variáveis, seus dados, né? Imagina que você faz esse tipo de pergunta para uma série de culturas, né? E aí você tem uma... Ou, enfim, coleta esse dado da literatura. E você tem uma filogenia de línguas, né? Que registra, né? A relação de parentesco entre essas culturas. E você pode controlar, eventualmente, essa relação de parentesco. Quando você está testando, você está querendo entender por que que tem essa diferença de uso entre culturas, né? Por que que uma determinada planta é utilizada por algumas culturas e não por outras, né? Então, esse é o caso de uma regressão filogenética logística. Então, aqui eu trouxe um exemplo, não é bem de étnico, né? Mas é uma coisa que, eventualmente, pode influenciar o uso de uma planta, né? Que é a questão do sistema de reprodução dessas plantas, né? Então, esse artigo, que é de 2017, se não me engano, 2016, né? Eles encontraram que existe uma... Eles têm aqui uma resposta binária, né? Que é se a planta é ou não naturalizada. O que eu quero dizer com isso? Se uma planta, ela foi retirada de um local de origem, né? Da onde a espécie é originária e levada para uma outra localidade, né? E ela conseguiu se estabelecer nessa nova localidade. Então, isso é uma naturalização. Então, o que que determina essa naturalização? Esses caras testaram isso. Não foi só com uma regressão logística e filogenética. Eles usaram outras ferramentas analíticas, né? Modelo de rota, etc. E o que eles encontraram é que existe uma probabilidade, uma incidência muito maior de plantas que eles estão chamando de capazes de fazer selfing, né? Que é a capacidade de se autossustentar, né? Por exemplo, não depender de polinizadores, etc. Essas plantas que são capazes de fazer, né? Que tem esse sistema de reprodução, eles são muito mais prováveis de se naturalizar. Ou seja, de se estabelecerem numa outra região que é diferente da do local de origem. Então, essa é uma... Enfim, esse é um tipo de coisa que é interessante, né? Então, pode ter essa conexão com o étnico e evolução cultural também, né? Uma outra coisa que a gente pode, como eu disse lá no começo, né? Trabalhar, mas que eu ainda não vi, pelo menos não achei nenhum artigo, nenhum trabalho que utilizou esse tipo de ferramenta, é estudar coevolução de atributos, né? Em duas filogenias diferentes. O que eu estou falando disso, né? Então, existem métodos hoje em dia para se fazer isso, né? Esse aqui é um deles, né? Que é um método bem interessante para a gente testar se dois atributos contínuos, eles estão coevoluindo, né? Em duas linhagens, em duas filogenias, né? E aí, o exemplo que é dado no artigo é um exemplo de plantas e polinizadores, né? É um exemplo clássico, né? Na ecologia e tal. Então, ali você tem, no caso, uma filogenia de plantas e uma filogenia de polinizadores. Aí, você tem uma linha, né? Que liga o polinizador à planta. Então, quer dizer, esse polinizador poliniza essa planta, né? E você tem todas essas relações aqui. E aí, desses dois conjuntos de espécie, também é coletado dado, por exemplo, de comprimento do avipositor, né? No caso dos polinizadores e comprimento do estilo, né? Do caso das plantas. Então, quer dizer, será que existe uma relação entre essas duas variáveis, né? De um conjunto de espécies e de outro? Então, é isso que esse tipo de análise testou aqui. Ele viu que, de fato, existe, né? Uma relação bastante lineária, que é o esperado, na verdade, né? Então, por que eu estou falando isso? Antes de falar da filogenia. Porque a gente pode pensar, eu vou discutir daqui a pouquinho, mas a gente pode pensar, né? No caso de... Aqui, pensando em algum atributo, né? De humanos, né? Que podem estar, na verdade, sendo influenciados, né? Ou interagindo com atributos de uma planta, ou de um conjunto de plantas, na verdade, né? Ou mesmo de animais. Então, será que, por exemplo, a quantidade de taninos, né? Que dá aquele... Aperta na boca, né? Aquela sensação... Será que isso está sendo... Essa... Paisagem fitoquímica, digamos assim, né? Da... De uma determinada conjunto de espécies. Ela está sendo determinante, né? Para humanos escolherem quais plantas cultivarem. Enfim. Então, a gente pode testar esse tipo de coisa, né? Usando esses métodos aqui. Óbvio, de novo, eu estou usando a questão dos humanos como uma filogenia de línguas, né? E no caso das plantas ou animais, é uma filogenia que mostra a relação entre essas espécies de plantas e animais. Existem também abordagens que são chamadas de cofilogenias, né? A gente tem... E aí tem dois tipos de abordagens. Uma que é baseada em evento. Event-based, né? Que é chamado. Que utiliza a própria topologia da filogenia, né? Da árvore. E aí, de longe, o software mais utilizado é o Jane. Só que está vindo aí um primo, ou um neto dela, né? Em breve. Então, qual que é essa ideia? E aí também tem o Paco. Que é uma outra abordagem, né? Para fazer a mesma coisa, só que ela é baseada em distância, né? E ignora a topologia da árvore. Então, qual que é? É uma abordagem baseada em Procrustes, etc. Se você não sabe o que é Procrustes, também pergunta para o Tiago, que ele vai saber te explicar. Aqui a ideia é que você tem duas... De novo, dois conjuntos de espécies, né? Que estão interagindo entre si. Então, eles... No caso aqui, ele está utilizando um exemplo de... Peixes e parasitas, né? De peixes, né? Que, por exemplo, um determinado parasita, ele parasita uma espécie bem específica de peixes. E, normalmente, você tem uma codiversificação, né? Você tem uma diversificação de espécies de peixes, e a filogenia de parasitas é quase um espelho disso, né? Então, essa é uma outra abordagem. Então, por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, existem filogenias de línguas, né? Inclusive datadas, né? Essa aqui, se eu não me engano, foi uma das primeiras, se não há a primeira, filogenia datada de línguas, né? Publicadas em 2003, que ainda tinha relativamente poucas línguas, mas já conseguiu resolver um mistério no ramo da linguística comparada, que já durava algum tempo, né? Algumas décadas. Mas, depois dela, a gente tem outras, né? Inclusive, no caso de línguas do tronco chinês, né? Do sino tibetano, etc. E a gente tem essa filogenia, que até onde eu sei é a filogenia mais recente, mais completa de línguas do mundo, né? Foi publicada em 2018, e ela foi também baseada, né? Utilizando essa base de dados, né? Que é o Glutolog, que é como se fosse um repositório, né? De línguas e características dessas línguas, mais de 7 mil línguas catalogadas. E aí, esse autor, ele fez, ele inferiu uma filogenia, que é essa aí, com 7 mil, um pouquinho mais de 7 mil, desculpa, quase 7 mil línguas, ou, enfim, dialeto. Língua e dialeto, para algumas coisas, para algumas pessoas, são a mesma coisa, para outras não, mas, enfim, eu estou fazendo essa distinção aqui, mas provavelmente, alguém vai me criticar por conta disso. Então, tem quase 7 mil línguas. Então, assim, é uma filogenia que mostra a relação entre essas línguas, né? Que descreve praticamente todas as culturas, né? Associadas a essas línguas do mundo. Então, essa é uma ferramenta que está disponível, um conjunto de dados, na verdade, que está disponível gratuitamente, que permite que a gente faça essa relação. Então, quer dizer, enfim, permita que a gente faça uma série de perguntas, né? Utilizando, né? Juntando essas ferramentas analíticas com esses dados, por exemplo, para entender a relação entre grupos de humanos e plantas e animais. Então, será que a diversificação de plantas comestíveis, né? Ou de variedade de plantas comestíveis, ela está associada com a diversificação de grupos humanos também? Então, a gente consegue entender isso usando essas abordagens de cofilogenia, tipo de N e o Paco, né? Outros exemplos de perguntas para a gente poder utilizar aquele método para testar coevolução de atributos, né? Como eu disse lá, os taninos. Será que a quantidade de taninos nas plantas influenciou a tolerância a essa substância humana, né? A diversificação de plantas ou variedades comestíveis foi concomitante à diversificação de culturas humanas? Será que essas populações humanas que tiveram contato por mais tempo com um animal, né? Ou um grupo de animais, né? Desenvolveram mais usos para ele, por exemplo, aquele índice lá, como eu disse. Se a gente tiver uma filogenia datada dessas populações humanas, isso fica mais fácil, né? De você pensar como a gente agora tem, né? Populações humanas mais aparentadas entre si, será que tem usos mais similares para um determinado planta ou animal, no caso, sei lá, de tratamento de doença ou mesmo alimentação, né? Então, essas perguntas a gente consegue agora responder com esse ferramental, né? Esse ferramental e esse conjunto de dados, né? Que a gente tem em mãos. Então, isso, eu acho que são oportunidades para diálogo, né? estou me referindo a esse artigo do próprio Washington, Ulisses, que levanta esses questionamentos e aí eu estou colocando um pouco mais da minha visão mais quantitativa, né? Em relação a isso, porque eu acho que tem tudo a ver, na verdade, esse diálogo entre etnobiologia e evolução cultural, já que o pessoal da evolução cultural e linguística comparada já vem utilizando esses métodos comparativos há muito mais tempo, né? Do que a etnobiologia evolutiva, que é um pouco mais recente em relação ao uso dessas ferramentas, né? Por exemplo, com aquele artigo que a gente mostrou lá para vocês, o nosso artigo lá da MAMO Review, né? Tá, então, sobre uma outra ferramenta agora, né? A gente estava falando sobre o PGLS, falou um pouquinho rapidamente sobre essas abordagens de cofilogenia, etc. Então, a gente vai falar sobre uma outra um outro método, na verdade, que é o método de correlação de caracteres discretos. Esse é um tipo de método também que vem sendo utilizado bastante em artigos sobre evolução cultural, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, porque certamente a gente tem uso para ele na etnobiologia comparada, etnobiologia evolutiva. Então, quais tipos de perguntas a gente, mais comuns, Que a gente vê sendo respondido utilizando esses métodos, né? A gente vê, por exemplo, dois caracteres estão evoluindo de forma correlacionada? Caracteres binários, né? Presença e ausência. Então, será que quando o caractere A ele muda do estado zero para o estado 1, é provável que um outro caractere B também mude para 1, né? Então, são, na verdade, a mesma pergunta, só destrinchei ela, né? De duas maneiras diferentes. Então, a gente consegue testar essa pergunta utilizando um método que foi descrito, na verdade, em 94 pelo Mark Pagele, né? Que é um método que a gente chama de MK, né? Que é um método de Markov baseado em transição de estados. Então, baseado em uma matriz, né? De transição de estados. A gente já falou sobre esse tipo de método também na aula anterior. Então, nesse caso aqui a gente vai ter dois caracteres, tudo bem? E cada caractere ele tem dois estados, 0 e 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, para testar essa pergunta, a gente vai criar dois modelos. Um modelo em que essas transições vão ser independentes, tudo bem? Então, aqui a gente vai ter, como eu disse, um caractere é quadradinho e o outro caractere é redondo, né? Então, será que quando um caractere é 1 e o outro caractere é 1 também, será que quando o caractere quadrado ele muda para 0, o redondinho também muda, né? Então, esse é o tipo, essa é a matriz, né? Que está sendo representada aqui. É assim que você tem que ler essas flechinhas. Então, esse é o modelo independente, né? Em que a gente vai travar essas transições. Então, nesse modelo, as taxas dos caracteres elas não dependem das taxas do outro caractere, tudo bem? A taxa de transição de um caractere não depende do estado do outro caractere. Já no modelo dependente, é justamente o contrário. A gente não trava essas taxas e a gente faz com que elas necessariamente dependam do estado um do outro. então, quando um muda eu vou travar a minha matriz na verdade para fazer com que o outro caractere também tenha que mudar, tudo bem? E o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma matriz de transição, né? A nossa matriz Q só que aqui a gente vai ter na verdade ao invés de um estado só a gente vai ter os caracteres essa taxa de transição na verdade ela vai representar pares de estados porque a gente tem dois caracteres agora que são binários cada um tem dois estados então é o estado zero zero ou o estado zero um por exemplo então esse esse caractere está zero e continua zero esse caractere está zero e opa mudou para um e assim por diante tem todas as combinações aqui então aqui eu consigo nessa matriz Q de transição das taxas de transição então eu consigo esses Q eles representam justamente isso mudança do caractere um para o dois o caractere um para o três etc está se referindo as colunas e as linhas dessa matriz eu consigo manipular muito facilmente essa matriz porque eu consigo dizer olha eu quero que essa taxa aqui seja zero então por exemplo aqui nesse caso estou dizendo essa taxa tem que ser zero qual que é essa taxa? é a taxa de transição do caractere A do estado um para zero e do estado zero para um ou seja eu tenho uma transição dupla os dois caracteres mudam ao mesmo tempo aqui eu estou forçando com que essa taxa seja zero enfim só um exemplo existem várias maneiras de você trabalhar com isso então esse método de correlação do Pedro como eu disse a gente tem dois modelos é o dependente e o independente e a gente ajusta esse modelo aos dados a gente estima os parâmetros que é justamente aquelas taxas de transição então a partir disso a gente consegue calcular uma medida de suporte digamos assim o quanto que o modelo consegue explicar dos dados que é uma medida de verossimilhança um likelihood se eu tenho um likelihood eu consigo calcular um A e C e a partir disso eu consigo comparar modelos e aí o que eu tenho qual que é o tipo de conclusão que eu tiro se o modelo mais simples que é o independente que é o que você tem menos transições for favorecido a gente não consegue dizer que as taxas de evolução desses dois caracteres estão correlacionadas e aí se no outro caso se o modelo dependente que é um modelo que tem mais parâmetros ele for favorecido aí sim a gente tem evidência para a correlação ou para a evolução correlacionada então como eu disse esse tipo de ferramenta ele tem sido utilizado já há pelo menos uma década em evolução cultural então esse aqui é um exemplo que eu acho fenomenal nas culturas do pacífico do sul do pacífico lá das ilhas você tem é um sistema bastante utilizado tanto para a evolução de línguas quanto de culturas então aqui esses autores o Russell Gray e o grupo dele e do Atkinson tem trabalhado bastante com isso então aqui eles estavam tentando entender qual era a relação entre a estratificação social e a questão de você ter de religião da questão que eles estão chamando de hipótese de punição sobrenatural você tem um Deus que vai te punir se você fizer alguma coisa errada então qual que é a chance desse tipo de comportamento ou de crença na verdade não comportamento crença surgir quando você tem uma sociedade hierárquica ou não uma sociedade estratificada ou não então eles fizeram exatamente isso eles tem um modelo independente que você não tem uma correlação entre esses dois esses dois caracteres então a chance de você ter ou não essa crença e ter ou não essa sociedade estratificada e eles montaram na verdade não um mas dois modelos dependentes porque justamente você consegue como eu disse manipular aquela matriz de maneira a testar a sua hipótese e aí a partir disso também eles encontraram que se não me engano aqui não tem um resultado mas é que justamente tem uma chance maior desculpa tem um resultado aqui eles mostraram que esse comprimento dessa seta quanto mais grossa a seta maior a taxa de transição então quanto mais fina ou tracejada a seta menor essa transição então aqui está vazio é porque é uma sociedade que não tem nem estratificação e nem essa crença então a sociedade passa a ter essa crença e ou uma sociedade que é zero zero que não tem nem a crença nem a estratificação passa a ter a estratificação então aqui o que eles encontraram é que primeiro você pelos dados primeiro você parece que precisa ter estratificação social para depois ter essa essa crença de um deus punitivo e etc e a partir desse modelo também eles utilizaram uma filogenia de línguas para estimar o estado ancestral dessas duas desculpa não é a mesma coisa na verdade é uma coisa relacionada que é a questão do sacrifício humano ritual então é a mesma coisa você tem estratificação social e presença e ausência e sacrifício humano ritual presença e ausência então será que essas coisas elas estão correlacionadas entre si será que em sociedades que exibem que fazem sacrifício humano ritual você precisa necessariamente ter havido ter surgido antes estratificação social com um rei uma classe de sacerdotes etc e trabalhadores para depois ter o surgimento de sacrifício humano e parece que esse é o caso então enfim esse método na verdade é um método que já vem sendo criticado há um certo tempo mas então se você quiser enfim você pode usar para disciplina mas se você quiser publicar de fato vai ser um pouco mais complicado mas tem alternativas por exemplo o base traits que é um software baseado em comando parecido com o R só que não é tão difícil de usar ele foi escrito pelo próprio Markpedion e ele faz essa correlação entre traits discretos só que ele incorpora incerteza nas estimativas dos parâmetros porque ele faz uma implementação baseana e ele é bem rápido ele é programado em C então ele é bem imagina se você tivesse uma filogenia um pouco maior você poderia ter complicações disso mas é uma implementação bem rápida então é isso gente vou ficando por aqui se vocês óbvio se vocês vão ter perguntas né imagino mas façam elas a gente vai ter um momento para conversar mas por enquanto era isso se você tiver alguma outra dúvida ou quiser saber um pouquinho mais sobre métodos comparativos enfim teve só duas aulas e elas foram relativamente curtas eu vou recomendar que você procure aqui tem um link eu tenho um mapa mental que eu fiz e continuo atualizando sobre métodos comparativos e lá vai ter com certeza vai ter inclusive links cada palavra dessa aqui tem um link associado você clica e vai direto para o artigo então é bem simples você pode navegar por lá e encontrar o que você precisa então é isso obrigado e até daqui a pouco